Pera aí, ajeita aqui Sabe rapaziada? Resolvi que eu vou voltar a gravar os meus deles vlogs Porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam e eu também gostava de fazer Então hoje estou indo arrumar esse negócio aqui que vocês chamam de cabelo Pra ver se dá pra dar uma melhorada, dar uma arrumada Pai não! É assim que eu aviso minha família que eu tô saindo de casa Eu tô aqui fazendo cabelo, deu vergonha de fumar em lugar assim Gente, terminei meu cabelo E queria mostrar pra vocês o novo penteado que eu vou mostrar aqui na noite Olha só, pera aí que... Olha que bacana! Tops! Olá! Olá, Marilene Quem que vem dormindo? Você que arrumou esse banco assim Eu não sei como arrumar, ó Ah, minha cabeça! Que que é isso? Chegou de viagem agora? Oi, mudança? Não, meu cabelo não ficou daquele jeito Era só um processo que tava indo E agora eu vim aqui buscar a Amanda Porque a gente tá indo almoçar Eu sei que eu só falei no carro Sabe porque eu tava no salão Eu tenho muita vergonha quando eu tô sozinho gravar no meio do povo Tudo bom? Quanto tempo? Olha só, tudo é contorcido É pra mim... Ai, minha unha! Ai, eu tô me machucando Olha, tá aqui, é pra mim, amor! Não, isso aí eu ganhei do cabeleireiro Ele falou que é pra mim limpar o cabelo Não é, é azul, é pra mim Não é pra mexer no meu presente Eu ganhei do meu cabeleireiro, o tops É o meu cabeleireiro O que que ele deu pra mim? Eu fui lá ontem Ele deu pra mim e falou pra eu usar com você Mas ele falou que é mais meu do que seu Onde a gente vai comer agora? Na sua casa Cheguei em casa já Na verdade eu não cheguei na minha casa Eu vim aqui na portaria do meu condomínio Que fica ali na frente Porque eu tenho que buscar algumas encomendas Mas na verdade não eram nem esses os planos Eu queria ficar por lá, por São Paulo mesmo Porque eu tenho um compromisso à noite E depois eu vou ter que voltar pra lá Mas enfim, tô em casa de novo Mudou um pouco as coisas Olá, eu vim retirar uma encomenda ali na... É Não parece ter ninguém aqui não, filho Se tiver, tá escondido Tá se escondendo pra não trabalhar E eu nem sei o que é que chegou, Bruno Vamos esperar agora então, né? Gabriel, Vilhena ou Amanda Timber Achou? Fechou, tá no meu nome Foi mamãe Fechou, obrigadão Valeu, queridão Valeu É pra você mesmo esse negócio Eu sabe Não sei o que é não Tamanho de caixa O que que você comprou? Alguma coisa? Comprei O que? Uma geladeira É uma mini geladeira então Não, é uma super geladeira Esqueci de filmar Eu nem falei no vídeo nada Mas tem coisa aí no meio Procura aí, vê se você acha Eu nem ia filmar nada Porque eu enchi de bexiga aqui Mas não é nenhuma data especial não Só enchi de bexiga mesmo E coloquei uma surpresa Vê se acha Nossa Já achou a surpresa tudo aí no meio? Cara, comida, cara É um rosão Tem mais É um rosão Ai, Lins Lins Ai, vim que deu um beijo Vim que deu um beijo Ai, Guilherme Eu te amo Ai, cara Eu vou comer agora Agora se você está em casa Eu tinha feito esse negócio aí Mas nem era pra filmar nada Por isso que eu não filmei fazendo Era só pra dar um chocolate De um jeito diferente, entendeu? Então vocês viram aí Que eu enchi de balão E agora a gente vai almoçar Porque ele está com fome Tô cagado de fome Abre isso aqui Pra entrar luz aqui Porque está muito escuro o quarto Ó, a diferença Bem melhor aqui Dia bonito, ó Esse chocolate aqui é o quê? Uma rosa, será? Ou é um... Abre aí pra ver se... Será que é uma rosa de chocolate? É É mesmo? É Deixa eu ver Não Ah, não é não Por que você achou? É um chocolate do quê? De pistache Ai, eu amo pistache Chegou um negócio pra mim aqui também Olha isso aqui que diferente Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Tem um negócio aqui Eu comprei lá na China É esse negócio aqui, ó Não é... O que você quer mexer aqui já? É Uma coisa agora Eu não consigo Pega aí, pera aí Ai, esse aqui é de peeling de diamante, ó Eu quero Eu quero, já Eu comprei pra mim Tira meus cravos Eu vou testar Ai, é de menina Sai, eu comprei pra mim Que eu quero testar Como eu tenho muito cravinho no nariz aqui Aqui não dá pra ver muito de perto Aqui eu vou tentar filmar Não dá pra ver direito com a câmera Assim, ó Mas tá vendo que tem uns pontinhos pretos aqui no nariz? Isso aqui promete, tipo, sugar e tirar tudo Eu não sei como é que funciona Mas vamos testar agora? Já que chegou, né Eu quero testar Vem, vai só esse peirinho pra ver? Não me empresta Então não vai usar Isso é um relato de um filho que trata muito mal Você vai ver hoje no Globo Repórter Como os filhos tratam as mães Tá vendo? Vai, vem, vem, vem Repontagem do Globo Repórter Como os filhos tratam as mães Isso pisa na minha janela Olha, ele tem três níveis de velocidade Você liga aqui assim, ó Ele tem aqui, aqui e aqui Acho que esse aqui é o mais forte Eu vou no mais fácil primeiro Porque eu não sei como é que é Eu peguei um espelho aqui também pra testar Vamos ver, ó Acho que eu coloco assim no nariz Pera aí Tem que encaixar direitinho Ele suga Tá sugando? Uhum Olha o nariz Saiu alguma coisa? Pera aí, eu vou colocar no nível mais forte O nariz só toca uma bola agora Eu não sei se tá funcionando Eu acho Eu acho Que você tem que limpar Tem que limpar a pele E colocar tipo uma toalha meio quente, sabe? Pra abrir os poros Puxou? Tem uma aqui, pera aí Pera aí, puxa Vai, vai sair, vai sair Já avisei que vai dar merda isso Nossa, ficou hematoma Sério? Amanda Pera aí Qual que a Amanda fez em mim? Isso vai ficar roxo Não, vou massagear até curar Se fosse pra marcar o nariz aqui Eu consegui, né? Beleza Tomara que isso aqui saia logo Espero que saia hoje ainda Nossa senhora Agora vai ficar esse negócio na minha cara Até sair, ó Parece um chupão no nariz Por que que eu fui fazer isso? Pelo amor de Deus É eu, né? É eu que fiz Ainda tá rindo ainda Porque fez o negócio Por que você fez isso em mim, Amanda? Vem aqui, deixa eu ver Foi testar o negócio Vem aqui, vira pra eu mostrar Eu sabia que eu não devia confiar Eu não devia te dar na mão dela Enquanto eu tava mexendo Tava tudo tranquilo Olha isso, mano Bom, vou explicar aqui pra vocês Porque eu acho que eu filmei meio rápido ali Ninguém entendeu nada Esse negócio aqui que a gente comprou Que deixou o meu nariz roxo aqui Porque a Amanda não sabe usar E eu deixei ela usar Enfim Na verdade é um removedor de cravo Sabe aqueles cravinhos que ficam no nariz Que você aperta assim Enfim E sai o cravinho A função disso aqui É que com esse biquinho aqui Ele se coloca aqui Ele começa a sugar E aí todos os cravos que tiveram no seu nariz Ele vai sair Só que você tem que saber usar Pra fazer o negócio direito Senão o que acontece Vocês viram aqui É como se ela tivesse dado um chupão no meu nariz E passar isso aqui Vai ser uns dois, três dias Passar esse chupão Mas tudo bem Fui acobar aí Mas vamos testar esse negócio direito agora Então fora esse bico Que já veio nele aqui padrão Ainda vieram mais três biquinhos Esse aqui que tem tipo uma pontinha de diamante Eu não sei pra que que ele serve Esse outro que é um biquinho um pouco mais fininho E também tem esse outro aqui Que é um pouco parecido com o outro Só que um pouco menorzinho Eu não sei qual que é a diferença de um pro outro E aí pra colocar É só você desrosquear Esse negócio aqui na frente Ah, não é nem rosqueado É só apertado assim e colocado Tá, saquei E aí por exemplo agora Eu vou colocar esse aqui Que é a pontinha de diamante Pra funcionar Aqui embaixo a gente liga Então aqui Eu não sei se essa aqui é a melhor força Eu não sei qual que é a maior Eu acho que essa aqui é a maior Mas talvez pode ser essa também Não sei E aí a gente liga E passa agora o nariz Pra tipo ele dar uma sugada É que eu não sei fazer esse negócio direito Ó, tá vendo Ih, aqui não tá sugando muito Porque essa pontinha aqui Ela é mais pra esfoliar Vamos tentar do outro jeito aqui Ó, pera aí Vamos lá É, não tá Não sei Acho que não tá funcionando direito não Esse negócio aqui Ó, tá vendo Que tá ficando meio vermelhinho Vou colocar outra ponta Que essa aqui não tá muito bem Vou colocar essa mais fininha aqui Porque se ficar alguma marquinha Fica um pouquinho menor já Eu não sei se dá pra vocês perceberem Ele sugando Mas ele suga mesmo Parece que tão puxando Seu nariz assim pra fora Ó, as marquinhas Tá vendo, ó Fica tudo vermelhinho Não vai ficar igual isso aqui Porque isso aqui fez errado É meio complicado mostrar isso aqui na câmera Porque você tem que fazer Na frente do espelho Porque é como se o nariz É como se você tivesse Espremer uma espinha É muito difícil Espremer numa telinha pequenininha Aqui assim Então no espelho Provavelmente eu consiga manusear melhor Mas eu queria mostrar pra vocês Como é que funcionava Porque eu acho que a primeira explicação Ele ficou meio confuso Foi no tal do mundo De gente falando Enfim E por último Também veio esse saquinho aqui Que eu acho que é tipo Pra limpar A hora que você tira A sujeira toda que você tirar Vai ficar tipo aqui dentro Aí você vem com esse paninho aqui Enfia aqui E limpa Mas como chegou agora Eu vou ter que testar E eu ganhei ainda Uma pinta nova, né? Vem aqui O que que você fez? Olha, foi sem querer Foi sem querer? Foi sem querer? Foi um negócio aqui Aí eu coloquei Aí você deixou ali, né? Não, aí ó Tem até um aqui Um que leva aqui Ela sai E eu falei Vamos colocar mais um pouquinho E aí o que aconteceu? Eu deixei Você deixou e aconteceu o que? Copiado Eu vou fazer no seu Ver aqui Põe o nariz Não, Gabriel É, o casal igual Filho Vamos dar o narizinho Vamos testar o seu Vamos ver se sai Não, não Não Deusa de cobaia, né? Testa no seu agora Vamos ver, ó Chega disso aqui Deixa eu tentar de novo? Não, não vai tentar de novo Não quer Nem esquece Nunca mais gosta disso aqui Eu faço em mim mesmo Cada um faz no seu Sabe qual que é o pior de tudo? Que a gente ainda vai sair hoje à noite E eu vou estar com esse negócio na cara Olha o tamanho do roxo que tá Parece que o meu nariz ganhou um buraco novo Parece que eu tenho três narinas agora pra respirar Cara, tudo sob controle, tá? Olha, dei chocolate Um monte de coisa pra ganhar o quê? Olha que eu ganhei Um negócio O que que você ganhou? Eu não vi isso aí Ah, é aquele negócio que você estava abrindo Ali, né? Ah, uma camisa Ih, é masculina? Serve em mim? Não, não Você nem... Ih, é pra mim Ah, mas... É muito pequena É pra mulher Ganhou um monte de coisa E eu ganho o quê? Ganho um roxo Uma narina nova Beleza Você não ganhou shampoo Você não ganhou shampoo? Não ganhou shampoo Agressividade com o meu presente, hein? Oh, demorei tanto pra encher todos esses balões Tudo aí, ó Olha, sumiu tudo Um minuto Bom, como na verdade eu tava planejando ficar lá em São Paulo E não voltar pra casa Vou aproveitar que eu já tô aqui Vou adiantar algumas coisas E aí eu volto mais tarde aqui Pra continuar mostrando meu dia pra vocês Que vocês gostam Mas agora eu vou aproveitar pra dar uma descansada E mexer em umas coisinhas ali Que não é muito interessante filmar, não E não é nenhum segredo, não É responder os comentários de vocês aqui no YouTube Enfim, fazer várias coisinhas aqui no computador mesmo Que ninguém aí ia gostar de ficar vendo Já entardeceu um pouco Eu terminei tudo que eu tinha que fazer E eu não sei porque eu vim gravar aqui fora de meia, né? Meu pé deve tá Olha só Já se tava limpinha essa meia Acabei de colocar Enfim, nesse tempo eu terminei de fazer minhas coisas E comprei ingresso pra uma peça de teatro Vai ser a peça do Jô Soares Eu não sei como é que deve ser Não sei se ele entrevista alguém Como é que é Mas eu vi, achei legal E comprei pra gente ir Não sei se pode entrar com câmera lá Se pode filmar alguma coisa assim Mas se não puder Nós dá um jeito de entrar com a câmera ali Fui um pedaço No áudio que eu não vou filmar uma peça inteira, né? E eu vim aqui fora falar isso Porque a Amanda dormiu Olha lá Ela e o Spike Então como eu falo Meio alto É bom falar lá fora E também a luz é melhor lá Essa luz aqui não tá se prestando Agora eu posso fechar isso aqui Pronto Eu vou enrolar um pouco aqui agora Até dar a hora de sair pra ir pra peça Torcer pro nariz, ó Não sei se melhorou, se piorou Acho que tá meia bosta, né? Não vai estar lá isso hoje Eu tô aqui já Olha ela também Olha só um pedacinho aqui, ó Não começou ainda Não vou te filmar aqui Tá sendo filmado Só pra mostrar pra vocês como eu tô vendo Ali na frente vai dar um jogo suave Bem ali na frente, ó Vai dar um jogo Eu não posso filmar aqui Por isso que não vão tirar minha câmera Tá ansiosa com a peça? Não acho E aí, o que você achou? Gostou? Ah, bem Quero pedir noção Não deixaram a gente filmar lá dentro Não pode, né? A gente tava bem na frente ali Tipo, na segunda filéia Então não tinha como pegar a câmera de jeito nenhum pra filmar Se não iam ver E atrapalhar tudo Iam parar a peça Aí resolvi não filmar Não, não fica Não, não Eu esperei Eu esperei Eu aguentei Ah, tá É porque É porque eu não comentei aqui Mas tava o Jussoares Jussoares é tipo Um DJ Um DJ Jussoares é tipo É o principal ali da peça Ele fica bem no meio Assim Não, legal Gostei Gostei Vamos lá pegar o carro Chegamos em casa então Acabei de tomar o banho Amanda já tá deitada ali pra dormir Quer fazer o final do vídeo? Eu quero dormir! Poxa, mano Tô fazendo o que é Tô destruída, cara Pra perder esses inscritos Mostra isso Não pode deixar que eu faço Esse foi o vídeo de hoje Foi um dele vlog aí Mostrando o meu dia e tudo mais Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai dormir agora Se vocês quiserem mais eu posso gravar mais Outros dias aí que eu fizer bastante coisa Tamo junto, rapaziada Muito obrigado pela César Nois, valeu Vou dormir agora Boa noite Tchau Beijo, tchau